Sai zika, sai pra lá Nor, sai zika que não é o seu lugar, não Sai zika, sai pra lá Nor, não me incomode, aqui não é o seu lugar Sai zika, sai pra lá Nor, sai zika que não é o seu lugar, não Sai zika, sai pra lá Nor, não me incomode, aqui não é o seu lugar Querendo me desmoronar, só que não vai conseguir Tenho muito que passar e sei que não vou resistir Estreio das escolhas que fiz, o verde por onde passei Pessoas que me fazem sorrir, hoje é fácil ver Rezo pra que a doença se cure, das coisas boas se desfrutem Mas, cada cabeça pensante de hoje sabe o que é melhor para si mesmo Semelhante e vou esquecer a encontrar Ser forte, perseverante, fixamente focado, sigo constante Não tem como vacilar, não vai medir, me superar É melhor se olhar no espelho, é sua consciência vindo te cobrar Cobrar, cobrar, sai zika, sai pra lá Nor, sai zika que não é o seu lugar, não Sai zika, sai pra lá Nor, não me incomode, aqui não é o seu lugar Sai zika, sai pra lá Nor, sai zika que não é o seu lugar Sai zika, sai pra lá Nor, não me incomode, aqui não é o seu lugar Sai zika, a gente quer ver gols da dupla Grenal Pessoal de casa, boa tarde Sejam bem-vindos ao nosso campinho Porque ontem eu abandonei vocês a trabalho Mas fiquei morrendo de saudade, viu? Voltei correndo por isso Mas eu já sei que o Rodrigo Morel tratou vocês muito bem, né? Domingo tem a dupla Grenal de volta a campo no Brasileirão Brasileirão, você viu aí no clipe Show zika que os gols não saem E eu quero ver a festa nas arquibancadas dos dois times daqui E quero você fazendo a festa lá Olha aqui teu ingresso pra ver o Grêmio vencer de novo no Brasileirão O nosso camarote não é frio, viu? É bem quentinho lá Liga aí, 3230-5244 Que junto você vai ganhar o moletom Que eu não esqueci, gentileza da Grêmio Mania do Shopping Total O Grêmio joga domingo 4 da tarde contra o América Mineiro Tentando voltar a vencer em casa O que não acontece há três rodadas na arena Nada que preocupe Porque eles ainda têm muito crédito com a torcida tricolor Estamos nas três competições Estamos no bolo da frente Hemos tenido muitos jogos, muitos viagens Hemos viajado ao norte do Brasil, à Venezuela E nunca nós falamos disso E hoje em dia estamos no pelotão da frente Só acho que o Flamengo deu uma disparadinha Mas o resto está a um, dois, três pontos aí Não mais Perdimos, acho, o primeiro jogo do Brasileiro Na casa nossa Perdimos um contra o Botafogo lá Mas eu acho que o time está bem Todo mundo está dando o máximo dentro do campo E acho que a torcida isso também sabe E estou seguro que o domingo vai apoiar a nós Como sempre ele faz Domingo às sete O Inter enfrenta o Santos na Vila Belmiro Tentando manter a invencibilidade que já dura seis jogos O time comemora essa tranquilidade Depois de tanta desconfiança Aqui no nosso ambiente de trabalho Nós sabemos da nossa qualidade E de onde a gente pode chegar Nós sabemos disso Nós tivemos enfrentamentos aí Com quase todos ali que estão na parte de cima da tabela Então isso mostra o quanto a gente está fazendo um bom papel E o quanto o nosso grupo é forte E tem capacidade de estar no mínimo aí A primeira parte da tabela Um pouco mais acima Então a gente vai passo a passo Vai de degrau em degrau Trabalhando quietinho aqui Como você já reafirmou aí Do que eu falei Que muitos duvidaram Muitos acreditam que ainda duvidam Do nosso time E de onde a gente pode chegar Então A gente vai trabalhar bem quietinho Bem na nossa aqui Para no final do ano Aí sim a gente poder falar com Falar melhor Do que a gente esperava Para esse ano A nota triste dessa manhã É que foi constatada a lesão No lateral Zeca E ele só volta a jogar Depois da Copa O jogador do Inter Sentiu durante o jogo contra o São Paulo Mas a lesão na coxa esquerda Só foi constatada no exame Desta manhã Onde aconteceu a revisão dos atletas Fabiano deve ser o escolhido de Odair Para o jogo contra o Santos E agora para a Olina Essência de vida É hora de mais um personagem nosso Que vai ser Brasil na Copa Douglas Costa O guri tímido de Sapucaia E a caminhada até a Rússia Escola Municipal Hugo Gerdau Na Grande Porto Alegre Aqui as jogadas tem a marca De um ex-aluno famoso O habilidoso craque da Juventus da Itália Estudou do primeiro ao sexto ano Na escola que fica a poucos quarteirões De onde ele morava Em Sapucaia do Sul A escola foi reformada em 2004 A quadra que o Douglas Costa jogava Não existe mais Mas era bem semelhante A esta aqui De cimento Na época ele já se diferenciava Dos outros estudantes Por causa dos dribles rápidos Era chamado pela professora De educação física De Maradoninha Foi Sandra quem levou o Douglas Para os primeiros campeonatos escolares Era a estrela do time O corpo miúdo Exigia um uniforme exclusivo Os outros eram maiores E eu pedia Olha, tu tem como diminuir isso aqui Porque eu tenho um aluno pequeninho Número 10 Na época o pequenino atacante Chamou a atenção da escolinha de futebol Do time da cidade O sapucaiense O Douglas era diferenciado Ele era diferenciado Era início dos anos 2000 Douglas Costa trocou as quadras Pelo gramado do estádio Arthur Dias Eu via ele dar elástico Uma perfeição Que lembrava os lances do Rivellino Na Copa de 70 O ex-presidente do clube Lembra que logo no primeiro campeonato Douglinhas, como era chamado Espantou os adversários Ele foi um destaque absoluto Daquele campeonato Do sapucaiense Douglas foi para o Novo Hamburgo Seu Antônio conta que o filho Teve uma rápida passagem Pelas categorias de base do time Quando tinha 12 anos O Novo Hamburgo jogou contra o Grêmio Aqui De Porto Alegre E daquele time do Novo Hamburgo Jogou contra o Grêmio Ficou quatro Inclusive foi ele E mais três guridas do Novo Hamburgo O início aqui nos campos Da base do Grêmio Não foi fácil Douglas Costa tinha o corpo Muito franzino E chegou a ser emprestado Para um time de Santa Catarina Mas uma competição Contra o próprio tricolor gaúcho Mudou a história Do jovem atacante Se não me engano Ele fez um gol Contra nós E ele acabou falando Eu tinha que estar aí com vocês Não aqui Mas é coisa de menino O menino frágil Ganhou o corpo E brilhou Em 2008 Foi promovido Ao time principal do Grêmio Imagina o meu irmão no Grêmio Eu ficava assim O meu irmão está no Grêmio Meu Deus O salto na carreira Veio em 2010 Aos 19 anos O Shakhtar Donetsk Da Ucrânia Assinou o contrato De cinco anos Com o jovem atacante Contrato bom Contrato longo E aí que ele Realmente Deslanchou As boas atuações Renderam a convocação Para a seleção brasileira Em 2010 Participou de um período De treinamentos Na Espanha Mas a primeira partida Com a amarelinha Foi em 2014 Em um amistoso Contra a Turquia Em Istambul Em 2015 Douglas Costa Estreou na poderosa Liga Alemã Com a camisa do Bayern De Munique Não demorou Para se tornar Ídolo da torcida E peça fundamental No elenco Do técnico Pepe Guardiola Em julho Do ano passado Os italianos Da Juventus Anunciaram O meio atacante Como um novo reforço Demorou um pouco Para se adaptar Até porque O futebol é diferente Agora Ele está Bem adaptado Está Feliz Está ótimo Que essa felicidade Se transforme Em gols Na Copa do Mundo Ele é determinado E tem muita coragem Quando ele Bota uma Determina uma coisa Na cabeça Ele vai E faz Eu acho que Isso aí É a determinação Dele Que eu admiro Bastante Vocês viram ali Passou pela base Do Novo Hamburgo Eu já avisei Passa por lá Boa Gente Para a rede H-Farma De farmácias Cuida com o coração É hora do nosso Chute a gol Tem ingresso Para o jogo E tem o moletom Quentinho Para uma criança Na sua família Roda a vinheta Oi Fabiano Oi Débora Boa tarde Tudo bom querido Tudo bem Fala de onde De Alvorada Ô Fabiano Eu vou te dar Esse ingresso Praticamente Porque é muito fácil A minha pergunta Tá bom Tem criança Para dar um moletom De presente Tem meu filhão Matheus Então tá Contra quem Foi a única vitória Você na arena Nesse campeonato brasileiro Puxa vida É contra o time Que o Inter Vai jogar A fim de semana Tem o Sacha Formou o Pelé Que o Neymar Começou a jogar O Santos Isso Agora eu te ajudei Eu acho que eu deveria Ganhar um dos ingressos Aqui eu e contigo No jogo Ô Fabiano Mas tô brincando Vou te dar dois ingressos Então pro nosso camarote E mais um moletom Pro Matheus Tá bom Obrigado Posso dar um abraço Rapidinho Vou dar um abraço Pro André E pro Jeremias Meu cunhado Tá bom Abraço André Um abraço Jeremias Obrigada Fabiano Obrigada Alvorada Que tá sempre junto com a gente Cadê a bozininha Douglas Ó Foxy Novo Polo Nesse mês Todos com taxa zero Na Unidos A casa da nova Volkswagen A FIFA lançou hoje O clipe oficial Da Copa do Mundo E adivinha Quem está presente Só depois do intervalo Vou te contar Estamos chegando com o nosso show Alegria Estaremos no circo italiano belíssimo Este final de semana Estamos esperando por você Um super beijo E até lá Beijo, beijo, beijo Namorados é Egeo Egeo é o Boticário Acredite na beleza Existe um lugar Sempre guardado em nós É lá que está Tudo aquilo em que acreditamos Tudo de melhor Que a vida nos apresenta Todas aquelas emoções cotidianas É um lugar tão próximo Que a gente ouve até pulsar Nos inspira confiança Nos move todos os dias Nos faz sentir mais felizes Este é o lugar que nos acolhe Agafarma Cuida com o coração Vou te atrasar pra reunião Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não Nem vem, gripe Ei, não leva agasalho Vou deixar você quentinha Uns 39 graus de febre, eu acho Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha Deixa a gripe irritante longe de você Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe E possui cafeína Que ajuda a manter o estado de alerta A gripe surgiu Gripe New Se persistirem os sintomas Um médico deverá ser consultado Quando faltam palavras pra falar de amor O jeito é apelar pro cupido que existe em você Quando faltam palavras e sobra carinho Não existe presente que seja clichê Quando faltam palavras e sobra carinho Desperte o cupido que existe em você Neste dia dos namorados Seja o seu próprio cupido Sim de lojas Porto Alegre Olá, amiguinhos de Porto Alegre Nós, patatipa datar Estamos chegando com o nosso show Alegria Estaremos no circo italiano belíssimo Este final de semana Estamos esperando por você Um super beijo e até lá Beijo, beijo, beijo Respomento Um mundo de opções Respomento O universo perfeito Pra toda a família De 7 a 17 de junho Em Bento Gonçalves Tosse há mais de duas semanas Pode ser tuberculose Outros sintomas incluem Febre ao fim do dia Emagrecimento e sudorese noturna Se você tem estes sintomas Procure uma unidade de saúde da Prefeitura O exame é fácil, rápido E não precisa de agendamento Para saber quais unidades Tem diagnóstico e tratamento disponíveis Consulte informações pelo site Portoalegre.rs.gov.br Barra SMS Ou na página Saúde Poa no Facebook Se a doença for confirmada Você será encaminhado Para o local de atendimento De sua preferência Com garantia de tratamento E todos os exames necessários Se você é médico Ou enfermeiro E tem um paciente Com estes sintomas Entre em contato Pelo telefone Ou WhatsApp 992-470-496 Prefeitura de Porto Alegre Secretaria Municipal de Saúde E a Fernanda Suponho que Esteja com um novo amor Bárbara tem um plano audacioso Só posso te adiantar Que a partir de hoje à noite A Fernanda não vai se separar de você Nem por um instante Ela só vai querer cuidar de você E não perde tempo Para colocar em prática É o Adriano Os caras estão seguindo ele E ele está com medo De sair de onde ele está O Santiago está vindo para cá E quando ele chegar O que eu digo? Nesta sexta 6h15 da tarde Você diz que ele chegou muito tarde Amanhã é para sempre Estamos de volta E olha só o clipe oficial Da FIFA para a Copa do Mundo Foi lançado nesta manhã E entre as atrações Tem, a gente viu aí O Will Smith, né? Que é um astro aí Do cinema americano E tem também um brasileiro Que vocês devem imaginar Que seja muito bom de bola Mas ele não é só brasileiro, não Ele é gaúcho também Porque nós, claro Temos muito orgulho De todos nós Sempre representados Em todos os grandes eventos Mostra aí quem é Ronaldinho gaúcho Mostrando que ainda tem técnica E muita habilidade Olha só Eu quero ouvir um pouquinho mais Da música mais alta aí Para o pessoal em casa Já ir aquecendo, né? Criando coreografias E tudo Deixa eu mandar um abraço aqui Para o Alessandro Que ontem foi o motorista Por aplicativo Que me levou Para o aeroporto Quando eu fui viajar Alessandro, obrigada pelo carinho Eu sei que tu ficou muito feliz De ter me encontrado Porque tu nos assiste E sempre participa com a gente E ó Se não sabe o que fazer De janta hoje da noite Pede um x moita Liga Pede o melhor Moita 3030 7001 Olha aqui ó Segunda-feira volta O presente de dia dos namorados Sejam bem românticos Final de semana Porque segunda-feira Quem sabe Esse presentão aí Pode garantir tua terça aí ó Com teu príncipe Com a tua princesa Bom fim de semana Se compode